Atenção do curso? Para participar? Então, vocês podem perceber Um grosso aumento da veia jugular. Por que azul e fica roxo? Existe uma diminuição da temperatura das mãos e um aumento da temperatura do peito. Vocês podem colocar a mão aqui no peito dele. Bem quente, né? A boca fica seca e o olhar gravado. Não reage a estímulo. Não reage a estímulo e só a demonstração que está aqui com o estado. Não sou nenhum.